Olá, pessoal, bem-vindos. A gente está aqui na Voito hoje para um episódio da websérie Leading the Supply Chain Revolution, ou Liderando a Revolução das Cadeias de Suprimento. Toda segunda-feira, às 7 da noite, 19 horas, aqui no canal da Voito, a gente vai ter um episódio novo desse quadro, dessa série, em que a gente vai convidar um convidado de peso, muito experiente, para trazer para a gente insights importantes e valiosos sobre todas as etapas, todos os aspectos mais relevantes de supply chain. Meu nome é Henrique Corrêa, eu sou professor de gestão de operações e de cadeias de suprimento da Cramer Graduate School of Business, que é a escola de pós-graduação dentro de uma universidade no sul da Flórida chamada Rollins College. E é isso, a gente vai estar junto nessa série, e sem demorar muito, deixa eu chamar a Bárbara, que vai dar para vocês alguns recados importantes antes da gente entrar com o nosso convidado de hoje. Bárbara. Oi, gente, boa noite, tudo certo? Vim aqui para mostrar para vocês alguns conteúdos bem bacanas que a Voito está produzindo, e com certeza vai ajudar você também no seu desenvolvimento. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre Lean Manufacturing, Lean Feast Sigma, Cadeia de Suprimentos, pode seguir a gente nas redes sociais, arroba o Grupo Voito, com certeza vai ter muito conhecimento, bem bacana, para vocês terem além do que vocês já vão conseguir aqui nesse encontro. Além disso também, a gente separou aqui nesse link que está no QR Code aqui embaixo, vários materiais bem bacanas para vocês poderem acessar, para complementar esse estudo. Então, um deles é o resumo do livro através da Pocketbook for You, que é o livro Estratégia, Arte e Ciência na Criação e Execução. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Além disso também, a gente tem um artigo no nosso blog que fala sobre entenda como o supply chain integra todas as etapas de um processo produtivo. Então, se você ainda está um pouco perdido, não entende muito o que é a cadeia de suprimentos, esse artigo com certeza vai ser essencial para você. Além disso também, a gente tem uma dinâmica muito bacana aqui na Voito, que chama Insight Premiado. Se você nunca acompanhou uma live nossa, então agora você precisa conhecer isso também. Basicamente, ao longo do nosso encontro, você pode tirar um print da tela, uma foto e postar no seu Instagram, nos stories, marcando o arroba Grupo Voito, com o insight que você tirou aqui desse momento, um conteúdo bem bacana que você acha que poderia agregar para os seus amigos. E, marcando o arroba Grupo Voito, você vai estar participando do insight premiado. O melhor insight da semana vai estar concorrendo ali para ganhar um kit Voito ou um livro de Excel desenvolvido pela nossa editora. Então, assim, é uma oportunidade bem bacana de você ganhar uns mimos da Voito aí. A princípio, eram esses os recados que eu tinha, mas, como eu falei, e, ó, se vocês tiverem interesse em conhecer, ter mais conhecimentos cada dia a mais, nosso YouTube está aí, então deixa o like no vídeo, segue o nosso canal, procura as nossas redes sociais também que, com certeza, vai ter mais conteúdo para vocês. Muito obrigado, Bárbara. Gente, para a nossa conversa de hoje, e não é por acaso que foi o meu primeiríssimo convidado que eu pensei quando, conversando com a Voito, a gente desenhou essa série, é o Mário Mori. O Mário Mori, além de ser um amigo muito querido, de muitos anos, é um dos profissionais de supply chain que eu mais admiro no mercado. O Mário, hoje, ocupa a posição de Head de Global Planning Excellence, da Bayer. Ou seja, ele é o cara responsável por excelência nos processos de planejamento dessa mega multinacional que a gente conhece, que é a Bayer. que inclui vários negócios importantes, entre eles, a Monsanto, que sofreu uma fusão com a Bayer recentemente. O Mário é engenheiro civil, né, Mário? É mestre em administração pela Universidade de Michigan, a Ross Business School, MBA. Ele é certificado pela Apex em supply chain. Tem uma experiência enorme em vários setores da economia, bastante experiente em bens de consumo rápido, né? Tem uma experiência na Procter & Gamble, tem uma experiência grande na PepsiCo. Eu tenho acompanhado a carreira do Mário há muitos anos, tenho aprendido muito com ele, interagido com ele em várias capacidades, e hoje ele está trabalhando com planejamento na Bayer Monsanto, que trabalha com ciências da vida e com produtos de agricultura, mas ele vai conseguir falar mais sobre isso que eu. Mas o Mário é um cara completo em supply chain, porque ele já trabalhou muito com planejamento, muito com o make, né? Muito com o plan, muito com o make, muito com o deliver. Já trabalhou muito com logística, já trabalhou muito com gestão de manufatura em si. Então, é um profissional completo, que eu acho que a gente vai se beneficiar muito dessa conversa com ele. Mário, muito obrigado por estar aqui presente, e é um prazer. Ah, Riqui, é um prazer todo meu. Não tinha imaginado agradecer a Voito pelo convite, e você, principalmente. Acho que você acha que tem alguma capacidade, acho que você esqueceu de dizer que você é uma pessoa que tem me influenciado muito na minha carreira inteira, né? Eu acho que, dos meus aprendizados, eu acho que a gente como profissional, a gente tem experiências do dia a dia, mas tem pessoas que influenciam a gente, né? No conhecimento, na maneira de pensar, e eu acho que você tem que dar esse crédito a você, né? Não só como amigo, mas como aquele que me moldou, aquele que me deu aquela direção para supply. Então, se o que você falou tem um fundo de verdade, cara, grande parte é a você. Então, agradeço o convite. Tomara que eu possa hoje ajudar, trazer alguma contribuição dos aprendizados que eu tive nessas indústrias, né? E bater um papo. Acho que vale a pena essa ideia. Eu adoro a ideia de compartilhar. Eu acho que dentro de supply, acho que nós temos uma oportunidade enorme. São diversas cadeias de suprimentos, diversas indústrias. E essa troca, como a gente fala na agricultura, essa polinização cruzada, né? Essa ajuda bastante o aprendizado. Então, é um prazer estar aqui e espero poder contribuir hoje nesse nosso bate-papo. E sempre batendo um papo com vocês, eu vou aprender mais do que de verdade poder contribuir aqui, tenho certeza disso. Você é sempre super gentil, Mário. Muito obrigado. Deixa eu te falar uma coisa, Mário. Você, como eu falei agora há pouco, é um dos profissionais que eu conheço mais experientes no mercado em projeto e gestão de processos de planejamento em supply chain, né? A minha pergunta para você é o seguinte. Se você tivesse que tirar agora, rapidamente para nós, quais são os aspectos mais cruciais, mais essenciais de um processo de planejamento para uma empresa como a Bayer Monsanto, que lida com ciências da vida e produtos da agricultura? Ou seja, é um bom forecast? Isso é que é o essencial? É um bom SNOP? É uma boa coordenação com fornecedores, clientes? É uma boa capacidade de reação? O que é que vem na tua cabeça hoje se você tivesse que dizer para alguém iniciando na carreira essas são as coisas essenciais? Acho que o tema principal é orquestrar. Você tocou pontos e processos importantes dentro do fluxo de material, do fluxo de informação, do fluxo financeiro, né? Como você faz melhor a SNOP, como você faz melhor as suas melhores torres de controle, como você faz melhor o planejamento de distribuição, de materiais, mas acho que fundamentalmente a construção de um processo onde você consiga orquestrar esses diversos pedaços do processo, onde você consiga entregar um mosaico, onde partes constroem, eu acho que essa é uma habilidade e um ponto importante. Vou tentar dar um exemplo aqui no nosso caso, Henrique, na Bayer. A gente tem várias divisões dentro do próprio negócio agrícola. Você pensar em agricultura, não dá nem para generalizar, Henrique, porque você pode pensar em proteção de cultivo, que são ambientes mais de produção química, a sementes, que são ambientes de produção orgânica. Você tem um tema a mais de impacto da natureza versus você controlar reatores, produção química. No nosso caso, Henrique, nós temos aqui 120 mil SKUs. Então, o nosso planejamento é de 120 mil itens, que são consumidos, na sua maioria, uma vez ao ano. É extremamente sazonal. A não ser no Brasil, onde nós temos duas safras, safra e safrinha, no resto do mundo, na maior parte do mundo, você tem basicamente uma safra. Então, você tem um processo de planejamento longo, onde você tem que ter vários componentes partícipes dessa construção de planejamento e que, diferente de ser uma construção linear, ele nem é bipolar, ele é multipolar. Porque você tem a demanda da sua região, a demanda do seu país, a demanda global de grãos, por exemplo. Então, hoje, nossa demanda aqui, Henrique, é planejamento de demanda, que a gente faz no Brasil ou nos Estados Unidos, ou até mesmo na Argentina, por exemplo, e não só considera a demanda local, ele considera a demanda global. Como é que o processo, o momento geopolítico, vai influenciar isso? O quanto a China vai estar comprando de grãos de cada um desses países? O quanto a Ucrânia, que passa em um grande produtor de milho, vai entrar forte esse ano? Então, existe um componente multipolar que você avalia. Então, respondendo de maneira rápida a sua pergunta, faça essa complexidade, orquestrar, ter essa habilidade de entender que cada instrumento da orquestra que tem sua capacidade, sua qualidade, não consegue tocar sozinho, pode ficar super bem. Mas se os outros componentes da orquestra não estiverem ali, também no seu melhor, também participando e sincronizados, o som final de uma sinfônica não vai estar perfeito. Então, o que eu sinto hoje, na minha experiência, é que ter essa habilidade de orquestrar, de ver o todo, de enxergar a floresta e não só as árvores, eu acho que é uma habilidade na construção de processo de planejamento que a gente tem que trazer e que a gente tem hoje na Baia, construindo, você comentou há pouco, a função de duas companhias bem distintas, Henrique, bem distintas. Duas companhias que têm uma qualidade de produtos enorme e que tratam o cliente, chegam no cliente de maneira única, mas olhando para trás, o seu supply team é completamente, é fantástico, acho que é brilhante até, eu diria que comparado com as minhas experiências de Pepsi e de Procter, eu acho que o planejamento aqui, o nível de sofisticação, ele demanda um nível de ação muito mais intensa. Então, de novo, orquestrar para mim é a palavra-chave. Beleza. Mário, deixa eu te fazer uma pergunta que veio numa conversa com o Regi Eclesato, que é presidente da Unilever lá para o norte da América Latina, outro dia, falando com meus alunos, e ele falou assim, a gente aprendeu com o Covid e essas coisas que talvez a gente tenha que botar menos ênfase no forecast, na previsão tradicional e no planejamento tradicional e mais ênfase em desenvolver agilidade, flexibilidade para reagir bem quando as coisas acontecem. É claro que você tem experiência em produtos de consumo rápido, tanto quanto qualquer pessoa, são mundos diferentes. Como é que você vê esse paralelo com Monsanto e Bayer? Quer dizer, o planejamento e o forecast tradicional estão perdendo um pouco de, vamos dizer, relevância para que a flexibilidade ganhe ou as coisas não dá para um perder, simplesmente você tem que tornar o outro melhor? No nosso caso, Henrique, eu acho que nós nunca demos muita atenção para a flexibilidade. Eu acho que a importância de planejamento, ela continua, porque hoje, por exemplo, nós estamos aqui conversando e nosso planejamento já é para o próximo ano, nosso planejamento já é para a próxima safra e a safra de 2023. Então, essa dinâmica de planejar, ela continua sendo intensa. Nós nunca demos muita atenção para a flexibilidade. Dentro da campanha, dentro do crop season, como a gente chama, acho que o que aconteceu com o Covid nos chamou a atenção para que nossas ferramentas, a maneira de operar, tivessem mais foco na execução e na flexibilidade. Imediatamente, quando nós sentimos isso, Henrique, nós começamos um projeto em agosto, ano passado para acelerar o Digital Twins, porque, da nossa perspectiva, a capacidade nossa de simular cenários e de pensar em estratégias e quantificar diferentes momentos, diferentes caminhos a seguir, ela ficou muito atravancada, ela estava lenta demais para a necessidade de decisão que nós tínhamos durante o tema do Covid, o problema com a Covid. Então, sim, estava desbalanceado, eu acho que hoje nós temos uma clareza que a necessidade de ter que ser mais flexível, de entender mais modelos de simulação, como simular e como construir esses cenários, ela é mais impactante e, coincidentemente, hoje, nós aprovamos um investimento grande para começar o primeiro projeto no Brasil, inclusive, de digital twins e acho que no máximo em um ano, um ano e meio, a gente tem toda a baia de agrícola com digital twins implementado. Putz, que interessante! Você pode compartilhar com a gente qual é a ferramenta? Se não, não é problema, mas qual é o problema? do mercado, então, olhamos, dentro de casa, nós temos quatro avaliações hoje, olhamos a Blue Yonder, estamos avaliando hoje a OMP também e a próxima avaliação vai ser com a Kinex, mas nós decidimos agora caminhar com a O9 como, até como momento de agilidade, aqui caminhamos, caminhamos, ok? Nosso momento agora, não só tendo a plataforma digital twins, como é que você cria todo esse landscape para planejamento? Que tipo de ferramentas vão ajudar a gente nesse caminho? Para que você falou que era o nosso acho que nosso caconhar de Aquiles, essa agilidade, eu acho que nós sentimos na pele nesse ano que essa falta de agilidade, esse momento longo para tomar decisões que parecia não ser tão importante, mas era uma relevância enorme. Então, sim, eu sinto não uma perda no nosso caso de foco em planning, mas muito mais impacto na flexibilidade. Mas se eu estivesse em grande consumo hoje, Henrique, eu tomaria essa decisão de diminuir um pouco o foco na demanda, porque eu acho que a gente investiu muito recurso, muito, virou até uma certa conveniência para algumas indústrias, ah, não, a gente não tem um bom supply porque a demanda é ruim. E eu acho que ficou conveniente, eu acho que ajustar isso melhor, modelos operativos em que você consegue ser mais flexível, você consegue ser mais ágil, eu acho que trata de maneira diferente. E muitas vezes, Henrique, eu sinto que esse foco tem que ser também para fora das empresas, com nossos fornecedores e nossos clientes. Nós lançamos muito fortemente ano passado com o CPFR e com nossos maiores clientes globais, até o nosso maior cliente da Baia Global, não só de agricultura, também farma e consumo, que é uma empresa nos Estados Unidos chamada Land O'Lakes. Você que está aqui conhece, né? A Land O'Lakes e nós temos um processo grande com eles onde nós fazemos hoje o CPFR que é um pouco mais dessa extensão de novo do primeiro tema de orquestrar, segundo, de como você cria agilidade para operar, como você cria processos de planejamento que sejam mais link e você consiga agir e atuar mais rápido. Mário, se você me permite, a escolha do Land O'Lakes que eu sou cliente, na verdade, eu consumo manteiga Land O'Lakes, a escolha do Land O'Lakes foi porque eles eram os maiores clientes ou porque eles estavam mais alinhados com vocês nas dinâmicas de planejamento e nessas iniciativas mais contemporâneas? A vantagem da Land O'Lakes Windfield é que eles têm um braço em consumo e um braço em agricultura, né? Eles são uma grande cooperativa onde eles têm essa capacidade de se movimentar. Então, nosso approach inicial com eles foi por eles entenderem essa oportunidade e eles serem muito visionários também, não só por serem os maiores, tá? Eu te confesso que começou até por uma conversa minha com o líder de supply deles num evento da Gartner, num almoço onde surgiu essa conversa, isso caminhou e hoje a gente tem uma operação diria significante com eles com o CPFR e algumas semanas atrás eles até propuseram puta, a gente não quer mais nem fazer demanda, a gente quer passar informações pra vocês, vocês tomam um conteúdo pra gente. Então, esse nível de conexão e de parceria eu acho que traz mais agilidade, traz mais, acho que traz mais consistência ao principal, Henrique, que é o momento da verdade. O momento da verdade é quando o cliente compra nossos produtos. Independente de que você faça internamente nas suas empresas, como você estuda seu supply, se o seu cliente não compra o seu produto, tudo aquilo que você construiu ficou sem valor. Eu acho que eu queria ver um ponto e talvez a somar a sua primeira pergunta quando eu falei sobre orquestrar, é entender qual é a jornada do cliente, do seu cliente, da sua companhia, como é que você impacta essa jornada, como é que faz essa jornada ser entendida e como é que você cria modelos de negócio. Eu acho que nós de supply, eu fui criado de uma maneira construída na Procter e depois na Pepsi de construir modelos, de estruturar processos, mas eu acho que o nosso, nós temos que mudar a perspectiva e entender que nós podemos construir modelos de negócio também. Nós podemos, junto com a área comercial de estratégia, criar maneiras diferentes de operar para que aquele cliente não só tenha uma experiência melhor, mas que ele também vença com você. Então, o processo de CPFR com a, a Lando Leick é um exemplo, você sabe, Henrique, a gente está num processo grande aqui nos Estados Unidos de lançar venda de soluções e não mais produtos, não mais vasilhames ou sacos de semente, mas vender a solução final para o cliente. Então, isso tem, eu acho que é o papel de supply também, é sair dessa posição de ser, de suporte ao negócio, a ser habilitador. Eu gosto muito dessa possibilidade de se habilitar. Eu acho que o papel de supply, a gente vê, acho que a Covid trouxe isso para a gente, Henrique, para todas as indústrias, a visibilidade de que supply tem um papel muito mais importante do que até ele mesmo, do que nós acreditamos que ele possa ter. Eu acho que é o nosso momento, acho que é a nossa, para aqueles que estão ouvindo a gente hoje, entender que o potencial que existe nessa parte da organização, ele é gigantesco. E depende de nós, com conhecimento, entendendo o negócio, entendendo o que o cliente precisa, como nós operamos, como nossos fornecedores operam, acho que se nós conseguirmos colocar isso num bom contexto, acho que o nosso potencial é enorme. para você que está ouvindo a gente, capture essa oportunidade, eu acho que ela pode ser única para você, é um momento histórico que a gente vive hoje como organizações de disrupturas, e como a gente vai operar, o que o Henrique comentou agora há pouco, de qual é o balanço de forecast, de prisão de demanda ou de execução, acho que é o nosso momento agora de criar, de desenhar e de liderar. Maravilha, Mário. Deixa eu te falar uma coisa, quando você pensa nos processos de planejamento de uma empresa global como o Bayer slash Monsanto, como é que você mede sucesso dos processos de planejamento da Bayer Monsanto hoje em dia? Fica, nós temos aqui quatro indicadores importantes, o primeiro e prioritar o serviço ao cliente, então nós temos aqui a nossa ordem perfeita, que ela entende, ela começou com o OTIF e ela migrou para quatro componentes da ordem, porque entendendo a dinâmica do cliente, entendendo a jornada do cliente, não só entregar no momento ou na quantidade comprada era o ideal, era suficiente, então nós adicionamos aqui a parte de faturamento, a parte de recebimento, então, número um, para a gente é serviço ao cliente, número dois, é a parte de cash, a parte de cash flow, quanto a gente tem, como é que a gente está gerenciando de maneira eficiente essa companhia gigante, que tem, de novo, 120 mil SKUs, como é que a gente, diferentes supply, diferentes segmentos de supply aqui dentro, então, de novo, é como é que a gente trata a parte de working capital, a terceira parte, a parte de custos, como é que a gente trata a parte de logística, a parte de localização de CDs, como é que a gente trata a parte de manufatura, de produção, de changeovers, mesmo a localização de sites de manufatura, como é que a gente trata a parte, como é que a gente ajuda nossos fornecedores a serem mais econômicos para a gente também, e eles ganharem dinheiro, enfim, terceiro ponto, e o quarto ponto, que é um junto com a área comercial, é a parte da acuracidade do planejamento, não a acuracidade da venda, enfim, a acuracidade do planejamento, o que a gente planejou no S&P, que a gente conseguiu executar. Interessante, interessante. Mario, eu tenho ouvido de colegas, que são líderes como você de supply chain, que os processos de planejamento têm sofrido algum tipo de mudança com o COVID, né? Por exemplo, Sales and Operations Planning, a Unilever está dizendo o seguinte, em primeiro lugar, estávamos gastando muito tempo demais com o Sales and Operations Planning, as pessoas estavam muito, vamos dizer, dedicando muito do seu tempo para gerar informações, etc., e pouco para, de fato, gerar valor, então a gente simplificou o processo de Sales and Operations Planning. Além disso, nós diminuímos a periodicidade, não é mais mensal, porque a gente não pode mais se dar a esse luxo. E, até o horizonte, reduziu um pouco. eu queria que você elaborasse um pouco se há, se está havendo mudanças no processo de planejamento em razão COVID e depois se essas mudanças da tua visão, se elas vieram para ficar ou se quando COVID atenuar as coisas voltam ao normal. Dois pontos, Henrique. Eu acredito bastante nesse caminhar. E vou dizer porque eu acho que eu acredito no caminhar. Eu acho que hoje as ferramentas que estão sendo disponibilizadas, as capacidades digitais de operar, de como operar, trazem uma habilidade de trabalhar a execução de maneira muito diferente hoje. Rapidamente você consegue fazer simulações e te trazer para a mesa cenários que não passaram demorariam muito tempo. Então, existe uma carga muito grande em forecast, porque acho que houve uma lacuna importante na execução que hoje vejo que os modelos de operação com digital twins, a parte das fábricas virtuais, os modelos de simulação estão trazendo para a gente essa facilidade. Eu estive na Califórnia vendo uma torre de controle do maior produtor de impressores. Vou comentar aqui. É fantástico a capacidade que eles têm de reagir e ainda ser eficiente. Então, eles nem precisam ter muito a Senopi mais, porque eles são tão bons em como gerenciar a dinâmica da execução com modelos matemáticos e analíticos que perdem um pouco desse valor. Mas porque existe essa capacidade. Então, número um, eu acredito nessa tendência. Eu sou favorável a isso também. Quanto ao horizonte, eu acho que o horizonte depende muito das decisões que você toma baseado naquele horizonte específico. Se, no nosso caso, a gente demora 12 meses para um ingrediente ativo, eu talvez precise consolidadamente fazer um forecast ou uma previsão daquele ingrediente ativo. Mas eu acredito, número um, sim, eu acho que existe uma tendência a migrar para você ter mais capacidade na execução. No nosso caso, eu vou comentar um pouco onde eu acho que o S&OP tem um papel também. Eu acho que o S&OP não tem um papel de alinhar e integrar, mas no nosso caso, após uma aquisição, ele tem funcionado como um agregador de cultura também e até mesmo de conhecimento. O S&OP tem um papel nesse sentido. Você tem líderes novos, você tem pessoas caminhando, conhecendo de negócios diferentes, quando você tem aquisições, faz parte, é como se fosse aquele ritual de elemento e ele também é importante nesse momento. Então, para nós, que acabamos de sair de uma aquisição, Henrique, nós ainda mantemos um peso importante, muitas vezes nem por causa dos números que virão, mas pelo alinhamento que vem do S&OP. Super interessante. Me lembra um pouco aquela ideia de dynamic capabilities, né? Você utilizar determinados processos como aprendizado para a organização. Quer dizer, você pode chegar no mesmo ponto final por vários caminhos. Alguns caminhos te favorecem o aprendizado organizacional. É isso que você está me falando. Você está me dizendo, pô, eu prefiro tomar um pouco de cuidado com o processo de S&OP, não só pelo resultado que ele pode me dar, mas pelo processo e o que ele representa culturalmente para alinhar, até linguagem, né, Mário? Sim, sim. Até tecnologias, pessoas falarem a mesma língua, né? Muito interessante que no ano passado nós temos aqui como prêmio do presidente, ele escolhe quatro projetos e curiosamente o único projeto de supply, de product supply todo que foi para essa premiação como candidato foi o projeto de S&OP após a aquisição e curiosamente ele foi recomendado pela área comercial. Olha que interessante. Um dos melhores processos de integração. Então, voltando, eu acho que eu concordo e vejo isso acontecendo, eu quero que isso aconteça aqui na Baia também, mas vejo ainda que nesse momento inicial ele ainda demanda um certo tempo para que a gente consiga solidificar esse pensamento. E você falou uma coisa interessante, sabe, que eu sinto o que a gente vê no futuro dos modelos que a gente vai operar, eu acho que não é mais nada linear, sabe, eu acho que no passado a gente tinha um modelo Toyota, então vamos caminhar naquele modelo, né? Os modelos digitais hoje, os modelos como a gente vai operar, eles são muito interativos, então, essa coisa de saber que tem um destino sólido, concreto, não dá mais para crer nisso, porque enquanto você está implementando, eu falei de quatro ferramentas aqui, ok, falei, posso falar da Kinax, ou OMP, ou Nine, ou Blue Yonder, daqui a cinco anos eu não sei se essas ferramentas serão aquelas que estarão lá, então, essa dinâmica de como você opera os processos, as companhias e nossas carreiras, isso vale para que nós que estamos aqui nessa conversa que estamos ouvindo, você tem que estar preparado para lidar com ambiguidade, eu acho que eu tenho ouvido bastante, muitas perguntas, por Mário, como é que agora, qual o perfil perfeito de uma pessoa de supply, e a primeira coisa que me vem à cabeça, Henrique, é que lidar com ambiguidade tem que ser condição número um, se você está preparado para isso, se você lida bem com ambiguidade, supply chain planning é uma área que você vai ter sucesso, se você tem muita dificuldade com ambiguidade, eu recomendo, não venha para cá, porque vai ser mais difícil, mas se você adora ambiguidade, é uma área sensacional, você pode criar, você pode ser criado, você pode transformar e ser transformado, e eu acho que você pode, voltando ao ponto que eu comentei, de ser um habilitador do negócio, de criar modelos de negócio para a sua companhia. Maravilha. Mário, você citou digital twin, você citou simulação, se a gente pensar no conjunto de novas tecnologias que de repente a gente está chamando de indústria 4.0, inteligência artificial, aprendizado de máquina, blockchain, sejam quais forem essas tecnologias, quais são aquelas, além das que você já falou, que você acha que vão trazer mais ruptura para a gestão de supply chain de uma empresa como a Bayer, Monsanto? Nosso caso, o que eu já comentei dos digital twins, eu acho que ali tem um componente importante de fundação, até para que você possa pensar em saltos maiores e eu talvez colocasse, deixa eu dizer, um que eu não sinto e não vejo com tanto impacto e um que eu vejo com muito impacto. Eu não vejo muito impacto no nosso caso do blockchain, que eu acho que ainda não é, não sinto agora que nos ajudará tanto. A inteligência artificial tem nos ajudado bastante. Nós fizemos um projeto ano retrasado com o Google, uma parceria até de investimento conjunto e que tem dado bastante resultado de novo no Brasil até foi esse projeto, usando um pouco de inteligência artificial para fazer planejamento de distribuição, fazer DRP, e acho que a gente conseguiu capturar coisas que nós não imaginávamos. Então, caminhar naquele momento onde você pode ter decisões autônomas, que você possa utilizar inteligência artificial para processos onde você não precisa estar tão fortemente neles, eu acho que é um caminho. o que eu vejo, Henrique, é um caminho onde nós aqui, aqueles que nos ouvem também, muitas vezes hoje nós ainda usamos muito músculo e cérebro, eu acho que eu queria que nós tivéssemos a capacidade de usar a nossa inteligência, nossos cérebros, muito mais intensidade, menos nossos músculos, músculo para capturar dados, para a gente dar informação, discutir, eu acho que eu queria que a gente usasse mais o poder de análise, e que no caminho a máquina nos ajudasse a simular, a trazer as opções, eu acho que com inteligência artificial, esse eu acho que para nós é um caminho interessante, a gente tem investido bastante nele, Henrique. Maravilha. Mário, eu tenho umas perguntas suplementares aqui que eu queria te fazer, que falam mais de perto ao nosso público, que são profissionais, às vezes, mais júnior, que são profissionais, vamos dizer, estudantes de engenharia, estudantes, pensando nos seus caminhos de carreira, e você é um cara que é um líder há muitos anos nessa área, um cara que foi mentor de um monte de profissionais mais jovens. Então, você mencionou a habilidade de lidar com ambiguidade, que mais habilidades e características pessoais você acha que são importantes para uma carreira de sucesso em planejamento de supply chain? Eu gosto muito, de novo, volto a reforçar o tema da ambiguidade, eu vou tentar colocar dois ou três temas mais de personalidade, de approach pessoal, acho que lidar com ambiguidade vai ser um ponto importante, coragem, acho que você tem a coragem de se posicionar, a coragem de romper, em inglês, tem uma expressão que eu acho muito que é ter grit, e o G de grit é ter guts, então você tem a coragem de se posicionar, a coragem de romper, a coragem de demonstrar suas vulnerabilidades, mas caminhar e lidar bem com o desconforto, então o terceiro ponto eu acho que é o tema de comunicar, de influenciar, dificilmente se você quer uma carreira longa em supply, você vai ficar somente planejando distribuição, material, você vai ter que influenciar muitas outras pessoas, e quando você pensa em transformar, você vai tentar levar alguém para um lugar onde aquela pessoa nunca esteve, você vai tentar tirar alguém de uma zona de conforto e levar para um nível de processo, de organização que ela nunca esteve, então influenciar e comunicar para mim é importante, então esses três para mim, Henrique, são do aspecto mais soft, acho que o aspecto mais hard, tem o tema se aprofundar no tema analítico, eu acho que pesquisa operacional, você entender toda essa dinâmica, você lidar bem com essa parte quantitativa é mandatório, acho que isso faz parte, tem que estar no seu DNA, se não for muito difícil você ter uma carreira longa dentro dessa área, eu acho que também o segundo tema é como você entende o negócio, como você entende negócios, para que você saiba onde você trata aquele tema de orquestrar, e acho que por último é uma sede pelo conhecimento, quando eu e o Henrique tivemos a nossa primeira conversa eu lembro claramente até hoje tanta coisa mudou e eu me sinto ainda um trainee pela quantidade de coisas que eu ainda não sei e que faltam, então essa característica de ter uma curiosidade intelectual constante eu acho que nos rejuvenesce e acho que traz para a gente essa ambição, essa condição de nunca estar preparado, então acho que sei que foi longa a resposta Henrique, mas são os pontos que eu considero. Então longa quanto profunda e perfeita. Deixa eu te perguntar uma coisa Mario, como é que você vê as perspectivas para a carreira, alguém que está pensando em uma carreira em planejamento de supply ou em outras áreas dentro do supply chain, você acha que planejamento é uma carreira promissora? Ah, mas muito, muito. Eu vou contar um aspecto pessoal aqui, quando a Monsanto foi comprada, eu venho da Monsanto, eu era o líder naquela época global de serviço ao cliente, de logística, e me perguntaram se eu queria ficar, eu passei pelos processos e tal, e eu disse que eu queria ficar não onde estava me oferecendo, eu queria ficar em planning, em planejamento. Mas por que eu queria ficar em planejamento se a minha vida estava tão confortável onde eu já estava? porque eu acho que planejamento, não só para uma aquisição como para qualquer empresa, é a espinha dorsal de como a empresa opera. É dali que vêm as decisões mais impactantes para aquele negócio, é dali que vem o caminho para que aquela empresa seja eficiente para o cliente, que ela seja efetiva nos seus ativos. Para mim, o planejamento tem essa capacidade de estar conectada, de novo, como sendo esse esquema neurológico com toda a organização. Então, eu acho que se você gosta de estar presente, se você gosta de ser protagonista, planejamento é a sua posição, é a carreira que você deveria seguir. E, de novo, se você assiste a esse protagonismo, em planejamento você abre portas para diversas áreas da companhia, para a área financeira, para a área comercial, para a área de estratégia, não existe uma limitação dentro do planejamento. Então, eu sei que estou aqui falando do planejamento. Eu tive a chance, Henrique, de estar em compras, em manufatura, em logística, em atendimento ao cliente, qualidade, planejamento, e eu posso dizer que essa carreira de planejamento, ela é de verdade, se você, de novo, volta, se você quer ser protagonista, é aqui. É aqui que tem que estar. Mário, perfeito. Deixa eu fazer, se você me permite, fazer um sumário rápido dessa nossa conversa hiper produtiva aqui, que alguns pontos eu tomei nota aqui, que eu acho que foram super interessantes. Em primeiro lugar, é a ideia de que não existe esse trade-off entre planejamento e forecast e execução e flexibilidade. A gente não pode se dar o luxo de ter esse trade-off, a gente não pode se dar o luxo de falar agora é mais ênfase em execução e flexibilidade e a gente deixa um pouco para o lado o planejamento. Não, na verdade, o planejamento continua importante, mas a gente tem que se tornar melhor em execução. Então, esquece, não tem trade-off, as duas são absolutamente importantes. uma outra coisa que eu acho que ficou alto e claro da tua mensagem é essa história de que tudo começa e termina no cliente. A ênfase que você, como um cara de planejamento, como um cara de supply chain, coloca na jornada do cliente, quando você mede, vamos dizer, satisfação do cliente, não só com o motif, que é o tradicional que a gente fazia em supply, se a ordem chegar no prazo inteiro, perfeita, etc., está ótimo. Você fala, não, 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 eu tenho que pensar na jornada do cliente, eu tenho que pensar como é que eu faturei, eu preciso pensar como é que eu recebi, eu preciso pensar como é que ele me ligou e eu atendi o telefone ou não, resolvi um problema dele, entreguei no primeiro prazo que ele tinha me pedido ou tive que renegociar várias vezes, toda aquela riqueza de perspectiva que a jornada do cliente traz. Além, eu achei super interessante porque esse foi o ponto primeiro que você colocou. Em segundo, embora eu sei que você não falou em ordem de importância, mas de certa forma tem um quê de importância, segundo o cash, terceiro custos e quarto a curácia de planejamento, né? O que é interessante porque se você pergunta para qualquer pessoa que, vamos dizer, há 25 anos foi congelada, trabalhava em supply chain e acordou agora, a pessoa ia falar custo, custo e custo, né? Tinha um pouco essa impressão que supply chain existe para reduzir custo, é uma extensão da lógica tradicional de operações, né? Reduzir custo e acabou. Outra coisa que eu achei super interessante que você falou, Mário, é a questão de processos de planejamento e a gente se entrou no S&OP, mas eu acho que isso vale para outros níveis de planejamento também, que é aquela história de que, assim, olha, não interessa que execução passou a ser muito mais importante, alguns processos de planejamento ajudam as pessoas a uniformizarem linguagem, a aprender a se colocar um na pele do outro, então o cara comercial vai entender o que o cara de operações tem de dificuldades, o cara de operações vai entender o que o cara comercial tem de dificuldades e, no fim das contas, a gente acaba chegando numa solução para a organização inteira e não para determinadas funções, né? Então, eu acho que essa ênfase que você falou de processo é tão importante quanto o resultado, eu acho que é precioso. E, por final, na discussão de tecnologia, achei superinteressante você falar também, porque está se falando muito de blockchain e eu entendo, você falou para a gente não está impactando muito, pode ser que no futuro seja diferente, até porque a tecnologia ainda está incipiente, né? Mas essas coisas da inteligência artificial que permitem a gente liberar tempo desse recurso que a gente carrega entre as orelhas para fazer mais análise, usar até intuição, mas apoiada por dados, melhor. A gente consegue livrar exemplo e trabalhar com sistemas híbridos, tecnologia e pessoas da melhor forma possível, né? E a última mensagem, eu acho é que, assim, meu, se você está querendo ser protagonista nas corporações, supply chain, supply chain planning, acima de tudo, é um lugar para você estar. Faltou alguma coisa, Mário? Não, acho que só, para mim, esse último tema, eu acho que talvez ou mais importante, porque somos nós, as organizações são feitas pelas pessoas, né? E o grupo que está assistindo hoje aqui, você que está nos assistindo, pense sempre nisso, porque no fundo das organizações, as decisões serão tomadas por nós, por vocês, né? E eu volto e sim, mas se você quer ser protagonista, você vai ter a capacidade de você fazer o que você quiser, né? Então, nesse voo, não seja passageiro, seja tripulação, acho que ser protagonista é arriscado, tem muito mais dificuldades, mas eu garanto que o voo é muito mais prazeroso. Henrique, acho que você capturou até melhor do que eu imaginava aqui, do que tinha pensado, até, acho que você muito bom. Estava tomando nota aqui de tudo o que você falou. Mário, super obrigado, eu sei como é difícil um cara que nem você achar tempo para a gente, aí a tua agenda, eu sei que é super complicada liderando uma organização enorme dessa, global, mas eu acho que essas mensagens tuas vão ser super, foram super úteis para mim, aprendi muito e eu sei que a nossa plateia vai aprender demais com isso, não é à toa, não me arrependo a mínima de você ter sido meu primeiro convidado na série. Muito obrigado, obrigado a Voito pelo convite, obrigado a você, acho que estar aqui com você é sempre um prazer, Henrique, então, sabe que para o amigo e para um objetivo tão importante como esse, acho que sempre tem que ter tempo para todos nós e aconselho quando vocês que nos ouvem hoje tiverem posições diferentes também, que vocês abrem esse espaço para ajudar, porque essa colaboração entre nós eu acho que é fundamental também. Muito obrigado, Henrique, obrigado a Voito pela oportunidade também. Muito obrigado, Mário. Pessoal, da minha parte, muito obrigado pela atenção de vocês, eu sei que tem muita coisa competindo pelo tempo escasso de vocês, espero que vocês tenham aproveitado essa conversa, essa oportunidade de a gente ter tido o Mário Mori aqui com a gente, espero contar com a presença de vocês nas próximas segundas-feiras, às 19h, como tínhamos conversado aqui na Voito, um grande abraço e até a próxima.